Um dos temas polêmicos dessa última eleição foi a questão da privatização. O PT tem uma posição mais estatista, reage à ideia da privatização. Em compensação, o Paulo Guedes, que será o ministro da Fazenda, o ministro todo poderoso da economia, defende privatizar tudo, privatizar praticamente o que puder. A ideia moderna é de que o Estado deve estar presente onde ele precisa estar e sair de onde ele não precisa mais estar. Essa seria a ideia. No Brasil, já temos concessões de ferrovias, de portos, de rodovias. Muitas empresas foram vendidas, usinas ciderúscas, petroquímicas. Já teve um processo grande de privatização. A joia da coroa continua sendo a Petrobras. A Petrobras é uma empresa difícil de vender, porque a gente ia vender praticamente um grande mercado brasileiro junto. Será que é bom? Não sei. Talvez o melhor modelo seja esse que está já em prática. A gente fazer com que a Petrobras se alie a investidores privados. Isso já acontece no pré-sal. O campo de Lula não é uma paródia, nem um trocadilho. Lula, que é o campo que mais produz, olha, no Brasil, vai chegar a 800 mil barris por dia. Nossa, é uma produção enorme. Lá, a Petrobras tem 40%. Tem sócios, tem três sócios nesse campo. 60% da produção vão para parceiros. No campo de Libra, a Petrobras também tem 40%. No campo de Merlo, onde a produção chegou a 60 mil barris, uma parte disso vai para a Shell, outra parte vai para os chineses, outra parte vai para os franceses da Total. Então, resta, por exemplo, talvez vender refinaria. Não sei se é o caso. Talvez a Petrobras precise vender uma parte dos seus terminais, dos seus dutos. Isso não muda muito o negócio dela. Mas a refinaria, nesse momento, seria quase que vender o mercado. Ela já tem esse mercado na mão. Quanto vale esse mercado? Ela não tem concorrência. É melhor que chegue em novas refinarias, ou então que ela venda parte dessas refinarias, como aconteceu no caso do Comperge, onde os chineses vão ter 20%. Então, a ideia é essa, de que nem 8%, nem 80%. A gente pode ter um modelo em que as companhias estatais que dão um resultado bom, como é o caso da Petrobras, a gente mude a forma dela ser administrada, sem interferência política, uma gestão realmente privada. No caso da Eletrobras, não tem problema nenhum. Pode vender a empresa, o Estado pode ter uma participação lá por uma questão mais de resolução de problemas, já que o Brasil tem um desafio grande de gerar energia lá na Amazônia. Isso tem barreiras ambientais, tem que, por exemplo, estimular também as energias alternativas. Às vezes, por política de Estado, convém ter uma participação em uma empresa como a Eletrobras. Mas o controle pode ser privado, que isso não vai mudar em nada o destino da companhia e das suas subsidiárias. Ninguém vai sair daqui fugindo com hidrelétrica, com aquele moinho de usina eólica, com uma termoelétrica, com uma usina nuclear, com uma linha de distribuição. Isso vai ficar no Brasil. Quem aportar dinheiro aqui vai ter que levar de volta lucro, mas ativos não vai levar de jeito nenhum. Então, vamos lá.